E olha só, essa época de frio é um problema e tanto para os bancos de sangue da região. É que o número de doadores cai bastante, por isso a campanha Junho Vermelho quer conscientizar sobre a importância da doação. O Marcel só está conversando comigo hoje porque foi curado de uma doença grave no sangue. Foram oito meses de internação e algo foi fundamental para o tratamento. Bolsas e mais bolsas de sangue. Eu utilizava de 20 a 25 bolsas de sangue. Eu fiz 83 sessões, então quer dizer, foram muitas doações, fazemos uma conta básica, mais de 2 mil bolsas de sangue eu utilizei. O sangue é importante no tratamento de vários tipos de doenças. Também é fundamental para salvar a vida de quem sofrer uma hemorragia em um acidente de trânsito, por exemplo. A falta de estoque representa um risco para os pacientes. Geralmente as pessoas vêm com anemias severas e isso pode refletir diretamente no paciente sintomas, pode não ter melhoras, ele pode vir ficar acamado há mais tempo. E muitos podem até levar a óbito quando não atendido dentro do tempo. Principalmente em caso de emergência, acidente. Isso, que a gente não tem como prever. O problema é que na maioria do tempo as cadeiras ficam vazias aqui no banco de sangue, porque os doadores aparecem com menos frequência nesse período mais frio. E as chances de quem precisa de uma transfusão de sangue diminuem bastante. É que o estoque tem um desfalque de até 30% quando a temperatura está baixa. O O positivo é o que tem mais saída, apesar dele ter muitos doadores que doam, O positivo, mas ele é o que mais sai. Então, tendo uma queda, reflete diretamente no estoque dele também. E o O negativo, porque 2% da população só que tem, então a gente tem que estar fazendo a captação dentro das famílias dos O negativos para a gente conseguir um número maior. Diferente de outros doadores de sangue, o Jefferson não se assusta com o frio. Para ele, vale a pena vencer qualquer dificuldade para ajudar quem precisa. A gente sabe que tem muita gente hoje que tem medo até de doar. E é uma coisa simples, normal, é até melhor, é até legal você vir ajudar alguém, fazer essa boa ação. Pequeno gesto igual a esse que valeu muito para a Lívia. Ela só está cuidando da filha hoje porque pôde contar com a ajuda de desconhecidos, o que fez toda a diferença. Eu fiz a cesárea da minha filha e eu precisei, já estava programada uma outra intervenção cirúrgica, que ela teve como intercorrência uma hemorragia. E daí eu precisei voltar no mesmo dia para os centros cirúrgicos e operar novamente. E eu precisei, como eu tive hemorragia, eu precisei de bolsas de sangue. Eu tomei 6 bolsinhas de sangue. O sangue, ele não tem raça, ele não tem diferenciação religiosa, orientação sexual. É sangue de um humano ajudando um outro humano. Exatamente isso, né? Para informações sobre doações de sangue em Presidente Prudente, o número é 18-3223-3511. Em Rio Preto, o telefone do Hemocentro é o 17-3201-5055. Em Aracatuba, você pode ligar para o 18-3607-3935.